Fala meu povo, aqui é o professor Herbert Almeida, nós vamos começar agora a nossa aula de atualização de jurisprudência, então eu vou trazer vários assuntos novos aqui nessa aula focada nas decisões de 2022, com questões também recentes aqui, para que vocês possam acompanhar toda a nossa transmissão, tá? O primeiro tópico que eu vou trazer para vocês é um tópico ligado aqui tanto ao poder de polícia, ou principalmente, melhor dizendo, ao poder de polícia, que nós vamos falar sobre a cobrança da taxa de segurança de eventos, tá? Eu vou trazer aqui uma situação hipotética, sempre que possível, ou eu vou trazer uma questão, ou eu vou trazer uma contextualização para vocês. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética, a empresa Eventos S.A., ela estava organizando um grande show em um estádio de futebol com o objetivo de obter lucros, então veja que essa daqui é uma atividade lucrativa, é importante você prestar atenção nesse caso aqui, ó, obter lucro, é uma empresa privada. Eu poderia até acrescentar, ó, essa empresa, ela não faz parte da administração pública. Preocupada com a segurança, a empresa informou as autoridades policiais sobre a data e o local, uma vez que a ampla circulação de pessoas poderia causar tumultos e aumentar a quantidade de crimes, roubos, furtos e roubos. A autoridade policial, todavia, informou que lei estadual, ou seja, tem uma lei aqui, exigia, nesses casos, a cobrança da taxa de segurança de eventos, a TSE. A empresa não gostou muito disso e questionou seu advogado sobre a constitucionalidade da referida taxa, tá? O que vocês têm que perceber aqui, ó? Primeiro que nós estamos falando de taxa. Professor, o que é a taxa? A taxa entra na categoria de tributos. Para custear atividade estatal, nós temos aqui a cobrança de tributos. E um desses tributos é a taxa. Para que serve a taxa? A taxa, ela pode servir tanto para a prestação de serviços públicos, aqueles serviços públicos de natureza divisível, que você consegue individualizar quem é que está tendo a prestação daquele serviço, e também para o regular exercício do poder de polícia. Então, para o exercício do poder de polícia, você pode cobrar taxa. Eu poderia até aprofundar um pouquinho mais sobre taxa, e eu quero fazer uma pergunta para vocês, eu quero que você raciocine aqui junto comigo. Taxa serve para custear o exercício do poder de polícia, verdade? Verdade. Vamos supor que o órgão público, o órgão público encarregado da fiscalização, ele fez a cobrança de uma taxa para concessão de determinado licenciamento, tá? Então, vamos supor aqui o seguinte, eu, Herbert, trabalhava no serviço de fiscalização de produtos controlados, lá no Exército. Para realizar a fiscalização de produtos importados, produtos perigosos, eu ia até o porto e verificava o container para verificar se estava tudo certo, tipo um container com explosivos, com produtos que poderiam ser utilizados para armamento, coisa do tipo, eu, como era militar, fiscalizava essa atividade. Para realizar essa atividade, era cobrar uma taxa. Só que, olha só, nós tínhamos três categorias de produtos, o produto de categoria verde, de categoria amarela e de categoria vermelha. O verde, eu deferia o desembaraço, a liberação da carga, por apenas uma análise documental. O amarelo, eu ia ou não ao local, e o vermelho, eu tinha que ir ao local. Perceba que nem sempre eu ia ao local, mas em todas as situações a taxa era cobrada. Pergunta que eu vou fazer para vocês. Posso cobrar a taxa, eu quero saber o seguinte, eu posso cobrar a taxa sem fiscalização in loco? Eu posso cobrar a taxa sem realizar uma fiscalização no local? Sim ou não? Segundo o STF, pode ou não pode fazer esse tipo de cobrança? Sim, pessoal, pode fazer esse tipo de cobrança, desde que o órgão detenha a estrutura capaz de realizar a fiscalização. Então, lembra daquilo que eu coloquei no começo da minha explicação. O nosso órgão tinha a capacidade de ir até o porto fazer a fiscalização, porém, por amostragem, nós falaríamos de alguns sim e de outros não. É a mesma coisa com o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros cobra a taxa de liberação de determinado estabelecimento, ele indo ao local ou não indo ao local. O que interessa é que ele tem condições de ir, mas ele não é obrigado a ir àquele local. Se ele tiver uma estrutura constituída, pode sim fazer a cobrança. Ok, mas agora vamos voltar para o ponto central da nossa questão. Quis aproveitar aqui para trazer um aprofundamento um pouquinho maior do assunto. Mas agora o ponto central da nossa questão é o seguinte, é possível cobrar pelo exercício do poder de polícia a realização da taxa de segurança de eventos para que o órgão policial mande viaturas, mande policiamento até o local, considerando que é uma empresa privada que vai obter lucro dessa atividade. Já pensava, pô, professor, é justo esse tipo de cobrança, né? Parece justo, ok, mas essa regra é inconstitucional. Por que essa regra é inconstitucional? Segundo o STF, segundo o STF, é inconstitucional a cobrança da taxa de segurança de eventos, visto que a segurança pública deve ser remunerada por meio de impostos, já que constitui um serviço... Tribulação e Segundo o STF, mas essa regra é inconstitucional? Amém. 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 Então olha só, o que que nós temos aqui nesse caso? Nós temos aqui uma situação de segurança pública, ele fala assim ó, too, taxa de segurança de eventos, então nós estamos falando de segurança. Nesse caso, o que que o STF acabou definindo? Ele definiu o seguinte, isso aqui nada mais é do que um serviço geral. Serviço geral, ou serviço indivisível, que a gente também vai conhecer como serviço ulti-universe, prestado a todos, esse é um serviço geral. Consequentemente, esse tipo de serviço, ele não pode ser remunerado por meio de taxa. Qual que é a forma de remuneração desse tipo de atividade? Esse tipo de atividade deve ser custeada por intermédio dos impostos. Então, com isso, a gente fecha aqui o que o STF definiu. Consequentemente, a cobrança de taxa é inconstitucional. A lei que foi fixada é uma lei inconstitucional. É um assunto bem interessante para cair em diversas áreas de concurso público. Superamos o primeiro julgado, o primeiro tópico, e agora eu vou avançar para um outro assunto. Nesse outro assunto, eu vou falar um pouquinho aqui. Nesse começo, nós vamos tratar de temas variados. O próximo tópico é sobre princípios administrativos e processo administrativo. Dois assuntos simultâneos, princípios e processo administrativo. Tem bastante questão de concurso público a respeito disso. Eu vou trazer aqui para vocês uma situação hipotética, e eu quero que você reflita acerca dessa situação hipotética. Uma lei definiu que os processos administrativos instaurados por agências reguladoras para apuração de irregularidades supostamente praticadas por concessionários de serviços públicos deveriam ocorrer em sigilo. Olha só o que dizia a lei. O processo administrativo para apuração de infrações e aplicação das penalidades será circunstanciado e permanecerá em sigilo até a decisão. Considerando o princípio da publicidade, tal norma é constitucional, bom, primeiro vamos lembrar aqui o seguinte. Esse julgado, esse tema aqui está tratando das nossas agências reguladoras. Agências reguladoras. Pessoal, quais são as características do regime jurídico das agências reguladoras? Vamos falar um pouquinho de agência reguladora? Bom, agência reguladora é uma autarquia. É uma autarquia. Que tipo de autarquia que a gente está falando aqui? Uma autarquia em regime especial. Portanto, é aquela autarquia que goza de uma prerrogativa, de uma autonomia maior. Se ela é uma autarquia, consequentemente, ela é uma entidade administrativa de direito público. Ok. Uma outra característica das agências reguladoras é que elas atuam na área de fiscalização, de regulação, de controle. De resolução. Resolução. De conflitos. E muito mais. Mas deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês. O simples fato de uma entidade ser uma autarquia e, além de ela ser uma autarquia, ela atuar como entidade fiscalizatória é suficiente para ela ser uma agência reguladora? Não. Existem várias autarquias que atuam em fiscalização e não são agências reguladoras. Qual que é a característica da autarquia em regime especial? Ela tem uma autonomia, uma independência maior, porque os seus membros possuem um mandato fixo. Ok. Deixa eu fazer a seguinte pergunta e essa pergunta é bem capciosa. O fato de uma autarquia, de o seu dirigente, exercer um mandato com prazo definido, prazo fixo, é suficiente para que a entidade autárquica seja uma agência reguladora? Olha só. Ela é uma autarquia, ela exerce fiscalização e os seus dirigentes possuem um mandato com prazo fixo, ou seja, eles não podem ser exonerados. Estas três características são suficientes para que a entidade seja agência reguladora? Toda entidade que tiver essas três características será uma agência reguladora? Estou te perguntando. A resposta é não. Por quê? Porque a designação de uma entidade como agência reguladora, ela é meramente formal. O que isso aqui quer dizer que é meramente formal? Para a entidade ser agência reguladora, basta que a lei que criou a entidade chame ela de agência reguladora. Então, Então, quando você vai na Anatel, na Anvisa, na Antac, a lei que cria as entidades chama elas, ou as leis chamam elas, de agências reguladoras. Então, apesar de a gente falar que a agência reguladora tem autonomia, tem isso, tem aquilo, o que faz ela ser agência reguladora é o simples fato de a lei chamar ela de agência reguladora. Agora, se eu pegar o Banco Central, o Banco Central exerce fiscalização e regulação, o Banco Central, o seu dirigente tem, exerce um mandato por prazo determinado, e o Banco Central é uma autarquia. Porém, o Banco Central não é uma agência reguladora. Então, essas três características não são suficientes. Eu já vou aproveitando para trabalhar a jurisprudência e aproveitar para aprofundar alguns assuntos junto com vocês. Ok, beleza. Mas agora, nós já sabemos que entre outras atividades, como ela faz fiscalização, ela pode exercer aqui processos administrativos e dentro desses processos administrativos, elas podem aplicar sanções, podem aplicar penalidades. Então, vamos supor o seguinte, a Agência Nacional de Energia Elétrica verifica que a concessionária de energia elétrica de determinado estado não está prestando um serviço adequado. Ela vai poder fiscalizar e eventualmente pode aplicar alguma penalidade. Se a gente pegar a Anvisa, pegar uma órgão, uma entidade que não está cumprindo as regras de vigilância sanitária, ela pode pôr ao fato e aplicar penalidade. Só que agora, nós entramos num conflito entre dois princípios. O princípio A é o princípio da presunção de inocência. Em razão da presunção de inocência, a concessionária pega e fala o seguinte, olha, eu não fiz nada de errado, eu quero que o meu processo tramite em reservado, em sigilo. Do lado B, nós temos um outro ponto, que é o nosso princípio da publicidade, da transparência. A sociedade, que é quem paga tudo isso, que paga todo esse funcionamento e tem direito de um serviço de qualidade, quer saber o seguinte, a agência... que é o nosso princípio. que é o nosso princípio. Se a reguladora está de fato verificando se houve a realidade, sabe aquela história quando você denuncia alguém que você já sabe que não vai dar em nada? Ah, eu vou denunciar, mas ninguém vai fazer nada. Sabe essa história? Então, consegue perceber que se eu respeito o princípio da presunção de inocência, que é um princípio constitucional, eu estou permitindo também que em razão de uma captura da agência reguladora, as empresas não sejam punidas, porque isso vai correr em sigilo. Do outro lado, em razão da publicidade, um princípio republicano, se eu tenho essa divulgação aqui, a sociedade pode exercer o controle. Só que aí eu posso estar ferindo o princípio da presunção de inocência. O STF colocou os dois princípios na balança e falou o seguinte, olha, se eu aplico a inocência e afasta a publicidade, eu estou fulminando por inteiro esse princípio, porque não haverá publicidade. Se, por outro lado, eu preservo a publicidade e afasto esse princípio, eu não estou fulminando por inteiro, porque a empresa, ainda que o processo seja divulgado, ela terá o direito ao contraditório da defesa, então ela terá o direito de provar que ela é inocente. Com base nisso, o STF entendeu que os processos administrativos sancionadores, instaurados por agências reguladoras contra concessionárias e serviços públicos, devem obedecer ao princípio da publicidade durante toda a sua tramitação. Portanto, tem que ser público. Prevalece como prioritário o nosso princípio da publicidade. À exceção, à ressalva, são eventuais atos que se enquadrem nas hipóteses de sigilo previstas na lei e na Constituição. Por exemplo, quando o sigilo for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Imagina, hipoteticamente, que uma agência reguladora estava fiscalizando uma empresa que atuava no setor de preparação de armamentos que eram considerados estratégicos para o Brasil, relacionados à soberania nacional. Aí tudo bem. Aí seria uma hipótese de sigilo por dizer respeito à segurança do Estado. Fora isso, os processos em geral devem ser públicos. Professor, será que isso aqui cai em prova? Primeiro vamos só dar uma resumida nos argumentos apresentados pelo STF para a sua conclusão, porque às vezes as questões mais aprofundadas vão em cima desses argumentos que eu estou trazendo aqui. A regra no regime democrático é a publicidade, sendo o sigilo absolutamente excepcional. A Constituição afasta a publicidade apenas em duas hipóteses. Informação cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado e à proteção à intimidade da vida privada ou à imagem das pessoas. Essas exceções, que estão na lei de acesso à informação, devem ser interpretadas de forma restritiva, sob forte escrutínio do princípio da proporcionalidade. Então o STF deve se manter vigilante para a defesa da publicidade estatal, pois o retrocesso da transparência tem sido recorrente. As bancas gostam muito de trazer essas questões sobre o princípio da publicidade e a gente tem que entender sempre que a publicidade é absolutamente a regra. Absolutamente não pega muito bem, mas é a regra. Olha só uma questão de prova. Isso aqui é uma questão da VUNESP. Às vezes o pessoal acha que a VUNESP não cobra jurisprudência, ela cobra e está cobrando cada vez mais. E com esses vários concursos de agência reguladora, é importante ficar atento com esses temas. Considere que a agência reguladora X instaurou processo administrativo sancionador contra uma concessionária de serviço público. É exatamente o caso que nós acabamos de analisar. Considerando o disposto na jurisprudência do STF, é correto afirmar que Letra A Agência reguladora X não tem competência para instaurar processo sancionador, o que só cabe aos entes federativos. Errado. A agência reguladora, entre outras atividades, elas podem sim exercer o seu poder sancionatório. É uma das competências das agências reguladoras. A tramitação do processo deve ser feita em sigilo e apenas a sua punição deve ser publicizada. Errado. Teve gente que defendeu essa tese, mas o STF não a aceitou, disse que tem que ter a divulgação. Letra C O processo deve obedecer o princípio da publicidade durante toda a sua tramitação. Ressalvar os atos que possam se enquadrar nas hipóteses de sigilo previstas na lei e na Constituição. Esse aqui é o nosso gabarito, tá? Só sai um errinho de digitação no final. A agência reguladora X não tem competência para instaurar o processo administrativo sancionador, que é privativo dos tribunais de contas. Não, não é porque o tribunal de contas fiscaliza despesa pública e não esse tipo de atividade. E o processo administrativo deve ser encerrado em até 45 dias corridos sob pena da parte de ato de improbidade. Pessoal, isso aqui não está em nenhuma norma, muito menos na lei de improbidade, esse prazo que foi apresentado. Então, gabarito letra C de casa e com isso a gente fecha esse tópico aqui da nossa aula. Agora, eu vou para um outro assunto aqui interessante. Nós vamos falar sobre a impossibilidade de concessão de aumento pelo poder judiciário, tá? Esse aqui é o primeiro assunto que a gente vai trazer sobre agentes públicos, mas eu vou trazer as questões de agentes públicos de mais adiante, tá? Aqui nesse momento, essa questão só entrou por causa dos princípios. Então, ela entra mais como princípio do que propriamente como agente público. Em que pese possa entrar nos dois? A questão que eu quero trazer para debate de vocês aqui sobre o princípio da exonomia é o seguinte, tá? As bancas, elas são bem espertinhas quando elas vão elaborar questões sobre isso aqui, porque elas vão trazer para vocês fortes argumentos e normalmente o argumento que elas trazem são justamente os argumentos que foram utilizados pela parte contrária, a parte que perdeu o processo, às vezes. Ou, às vezes, até a parte que ganhou. Mas, quando eles querem te enganar, eles trazem os argumentos apresentados pela defesa. Porque qual que é a ideia aqui? A ideia é mostrar argumentos interessantes que fazem sentido. E aí, o concurso que não conhece o tema vai cair nesses argumentos. Olha só o que a questão diz. Lei federal instituiu o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, que consiste em parcela remuneratória mensal devido ao militar em razão da disponibilidade permanente e dedicação exclusiva. Entretanto, a legislação instituiu diferentes percentuais conforme o posto ou graduação. Nesse caso, caberia ao Poder Judiciário instituir o percentual máximo para todos os militares, independentemente do posto ou graduação, em respeito ao princípio constitucional ou exonomia. Imagina o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui mais ou menos um escalonamento. Imagina que... Qual que é a situação dos militares? Militar, ele não recebe hora extra. Pelo menos os militares das Forças Armadas. Pelo menos não recebia quando trabalhava lá. Então, aí você imagina que você tem aqui o soldado, o cabo, você tem os sargentos e os subtenentes. aí você vai ter aqui os tenentes, os capitães, vai ter major, major, tenente-coronel, coronel e os generais, tá? Se eu esqueci alguém aqui, eu peço desculpas. Mas aqui mais ou menos eu coloquei os militares. Aí imagina o seguinte, vamos colocar aqui um suposto escalonamento na remuneração. Vamos supor que os cavos ganham 2 mil reais. Colocando aqui só um valor hipotético. Os sargentos, subtenentes, varia bastante a remuneração, logicamente, mas eu vou colocar aqui só uns 5 mil reais, só no sentido de uma única remuneração, só pra gente ter como referência. Tenente e capitão, aqui a gente vai colocar 15 mil reais e aqui nós vamos colocar 20 mil reais. O que acontece é que nenhum deles recebe hora extra. Nenhum deles recebe hora extra. Então o que o pessoal criou? Já que ele não recebe hora extra, vamos criar um percentual, um adicional, que vai ser o adicional de compensação por disponibilidade militar. Esse adicional, ele foi fixado nos seguintes percentuais também hipotéticos. 10% para o cabo-soldado, 20% para os subtenentes e sargentos e 30% para tanto os tenentes e capitães como major, tenente coronel e coronel e 40% para os oficiais generais. Cara, se você for parar pra pensar, aqui você fica pensando o seguinte, olha só, o cara que ganha mais vai ter um percentual ainda maior. E veja que isso é desproporcional, porque esse percentual é sobre o que a pessoa ganha. Então ele vai ganhar aqui 40%, ele vai ganhar muito mais em termos proporcionais do que o que ganha só 10%. Não faria mais sentido, já que a remuneração já é escalonada, eu colocar um percentual único, tipo, por exemplo, colocar aqui somente 20%, e esse 20% vale pra todo mundo, já que é proporcional. Por que quem defende essa tese tá pensando no quê? Isonomia. Não é isonômico justamente quem ganha menos recebeu um percentual menor, já que a disponibilidade é igual. E até se a gente for parar pra pensar, esse pessoal aqui, os cabos, soldados e sargentos, tiram muito mais serviço, tem muito mais atividade do que o general teria, hipoteticamente. E aí, pode ou não pode isso? Faz sentido ou não faz sentido? O que a gente quer é o seguinte, esse adicional em percentuais seria inconstitucional por atentar contra a isonomia, e o certo seria fixar um percentual único que seria isonômico em relação a todos os postos e graduações. Faz sentido isso? Não. Por que não faz sentido? Eu sempre falo que em termos de remuneração você deve dizer o seguinte, o judiciário, guarda isso aqui, cola aqui entre parênteses e escreve comigo, o judiciário não pode. Por que eu quero dizer isso que o judiciário não pode? O judiciário não pode conceder aumento em razão da isonomia, nem de verba remuneratória, nem de verba indenizatória. O judiciário não... não pode considerar revisão geral anual, o judiciário não pode considerar a revisão geral anual, o judiciário não pode fixar... o índice da revisão geral anual, o judiciário não pode conceder... o índice da revisão geral anual, o judiciário não pode conceder indenização em razão da falta da concessão da revisão geral anual, o judiciário não pode conceder... e ele nem pode determinar que o poder executivo encaminhe o projeto de lei que trata sobre a revisão geral anual, ou seja, o poder... o judiciário não pode mexer nessas questões remuneratórias por ofender o princípio da isonomia. Olha só o que o próprio STF disse nessa tese. contraria o disposto na súmula vinculante 37, a extensão pelo poder judiciário e com fundamento na isonomia do percentual máximo previsto do adicional de compensação militar, previsto na Lei 13.954, a todos os integrantes das Forças Armadas. Ou seja, o judiciário não pode mexer nesse tipo de medida. Aqui eu estou colocando os outros julgados só para você dar uma analisada. e aí o o A súmula vínculante 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores sob fundamento da isonomia. Mais adiante, no tema 600, RS 710-293, que é de 2020, ele diz que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob fundamento da isonomia. Tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório. Aqui, no tema 600, o STF ampliou o alcance da súmula vínculante 37. A 37 era do vencimento, o tema 600 falou de vencimento e verbas indenizatórias. E com isso a gente fecha esse bloco aqui, interessante, né? Temo interessante, certamente vai aparecer alguma questão de prova muito em breve. Vamos avançar agora e falar de um tema de serviços públicos, tópico que caiu em alguns concursos recentes, tá? Deixa, pra você conseguir entender isso aqui, em alguns... Amém. Os concursos recentes. Para você conseguir entender isso aqui, eu preciso trazer uma contextualização. Primeiro vamos chegar à Constituição Federal. Lá na Constituição tem uma regra que diz assim, incumbe ao poder público na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação. Legenda Adriana Zanotto Prestação de serviços públicos. Isso aqui tem um nome, que é um princípio que é chamado de princípio da obrigatoriedade de licitar. O princípio do dever de licitar ou simplesmente o princípio da licitação. Existe uma obrigatoriedade de licitar quando se trata de concessão de serviços públicos. Ou seja, não existe dispensa de licitação para concessão e permissão de serviços públicos. Ou seja, não existe dispensa de licitação para concessão e permissão de serviços públicos. Perfeito. Aí, agora eu vou colocar uma regrinha da lei 8987. O que a lei 8987 diz? Diz que a transferência da concessão ou do controle societário, da concessionária, sem prévia anuência do poder concedente, implicará na caducidade da concessão. O que é transferência da concessão ou do controle societário? Imagina o seguinte. Eu, Herbert Almeida, tenho a minha empresa. Fui lá, ganhei uma graninha. Trabalhei. A idade começou a chegar. Queria passar mais tempo com os meus filhos. Resolvo vender a minha empresa. Então, eu, Herbert, vou vender a minha empresa para o meu vizinho. Acontece que eu, a minha empresa, é uma concessionária de serviços públicos. Ela presta o serviço, por exemplo, de transporte coletivo à sociedade. Quando eu vendi a minha empresa para o meu vizinho, eu não sou mais o titular, ou não tenho mais o controle da minha empresa. Quem tem o controle da minha empresa é o meu vizinho. Eu, a minha empresa, venceu a licitação. Agora, é a empresa do meu vizinho que vai prestar o contrato. Consegue perceber que essa empresa, sobre o meu domínio, era o prestador de serviço? E, no momento que eu vendo ela para o meu vizinho, essa empresa passa a ter uma nova característica, porque ela tem um novo controlador? A questão é o seguinte. Houve essa transferência de titularidade? Não teria ocorrido aqui uma burla ao dever de licitar? Já que, a partir de agora, esse camarada aqui é uma outra, entre aspas, uma outra empresa. Só que o parágrafo primeiro do artigo 27, ele fala assim, para fins de obtenção da anuência de que trata o caput desse artigo, o pretendente deverá. Ou seja, se ele obtiver a anuência, ele poderá continuar prestando serviço. Se eu vendi a empresa para o meu vizinho e o Estado tomou conhecimento dessa venda, me deu a anuência, autorizou, não haverá nenhum problema em meu vizinho continuar prestando serviço. Inclusive, ele fala que ele deverá atender as exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal e comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato. Quem questionou isso aqui levantou a seguinte tese. Essa transferência da concessão ou do controle societário estaria burlando o dever de licitar. E como o dever de licitar está na própria Constituição Federal, consequentemente, esta lei aqui seria inconstitucional. E aí, professor, essa norma é inconstitucional por ofensa do dever de licitar ou não? Esse tema foi levado ao STF. O que o STF concluiu? Que é constitucional. A transferência da concessão e do controle societário das concessões... A transferência da concessão e do controle societário das concessões... A transferência da concessão e do controle societário das concessões... A transferência da concessão e do controle societário das concessões... Amém. Amém. Qual que foi o argumento do STF? O STF falou o seguinte, a licitação seleciona uma proposta, seleciona uma proposta. A licitação é impessoal, portanto, não importa, pelo menos nos termos que o STF falou. É óbvio que na prática em alguns casos importa, né, tipo um fotógrafo, algum serviço técnico, importa sim. Mas da forma como o STF colocou, no contexto que o STF colocou, não importa quem é o prestador. O que me interessa é o seguinte, a proposta vai ser cumprida? A proposta terá essas características? Tanto que daí eles falam que a própria lei reforça isso. Se a empresa atende as capacidades técnicas financeiras de regularidade fiscal e se compromete a cumprir as cláusulas do contrato, está tudo certo. Será que esse tópico cai em questão de concurso? Cai e cai bastante, né? Como diz a Nelma, tomara que caia na sua prova e cai na sua prova. Olha o que esse tópico diz aqui. Após o devido processo licitatório, a União, a União, dele determinado serviço de sua competência, aqui deve ter, na hora que a gente copiou, deve ter vindo algum errinho de digitação, mas tudo bem. Sua competência delegou, aqui onde está o dele, é delegou, tá? Só pra gente corrigir aqui o errinho de digitação. Delegou, determinado serviço de sua competência para a sociedade faz certo. Mediante contrato de concessão comum, remunerado exclusivamente por tarifa, sendo certo que o edital e o contrato preveem a viabilidade de subconcessão de parcela das atividades. Em razão de contingências da aludida concessionária, seus dirigentes estão analisando a viabilidade de implementar a mencionada cláusula e realizar a subconcessão ou, eventualmente, transferir o controle acionário da sociedade faz certo. Diante dessa situação, à luz da jurisprudência do STF, é correta afirmar que, letra A, não há possibilidade de transferência do controle acionário da sociedade, na medida em que os contratos administrativos ostentam caráter personalíssimo, sob pena de violar os princípios correlatos do dever de licitar. Olha, o contrato, de fato, é personalíssimo, isso é verdade, tá? Os contratos administrativos são personalíssimos, mas, nesse caso, não importa quem é o controlador, o que me interessa é que a entidade cumpra com seus requisitos. Letra B, são aplicáveis as mesmas regras para subconcessão e para eventual transferência de controle acionário, sendo necessária prévia anuência do poder concedente e a realização de nova licitação em ambos os casos. Errado, tá? Só para vocês, eu quero ver se eu consigo jogar aqui no nosso quadro a lei 8987, só para abordar esse assunto aqui com vocês, sem deixar de fora, deixa eu ver se vai funcionar. Olha só, aqui está a lei 8987, que eu vou centralizá-la, vou colocar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, que a gente vai fazendo ao vivo. E a gente vai lá para o artigo 26, que vai tratar da subconcessão. Ele fala assim, ó, é admitida a subconcessão, deixa eu fazer diferente aqui a nossa tela. Pronto, agora ficou melhor. É admitida a subconcessão nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizado pelo poder concedente. A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência. Subconcessão é quando eu pego uma... E a gente vai lá para a tela. Pronto, agora ficou melhor. Desde que expressamente autorizado pelo poder concedente. A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência. Subconcessão é quando eu pego uma outra empresa que vai prestar uma parte da concessão. Pronto, agora ficou melhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Veja que a própria lei das concessões, ela fala pra gente assim ó, que é admitida a subconcessão nos termos do contrato e desde que expressamente é autorizado pelo poder concedente. Então os requisitos são cumulativos, tem que estar no contrato e tem que ser autorizado. Consequentemente, esse item tá errado porque ele disse que não haveria a necessidade, tá? Então gabarito B de bola e com isso nós fechamos esse tópico da nossa aula. Muito obrigado e até breve.